Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo. A nossa aulinha de hoje vai ser um top de crochê, tá? A gente vai fazer o top da linda quebrada do BBB 22. Gente, pra vocês que viram o top dela, aquele top, eu não sei se é feito de fio de malha ou de barbante, mas é bem grosso, tá? Então, eu vou fazer aqui com o que eu tenho em casa, que no caso eu tenho aqui o barbante número 8, tá? Ele é feito na cor amarela. A cor rosa vai ser só pra fazer o fiozinho pra prender no meio, tá? Então, esse aqui é só uma correntinha bem grande que a gente vai fazer na cor rosa. Eu tô aqui com esse rosa neon e o amarelo. Os dois no número 8, pra gente poder fazer esse top. Pra trabalhar com o barbante número 8, eu trabalho com a agulha número 4, mas vocês também trabalham com a agulha da preferência de vocês e faz com a linha da preferência de vocês também, tá? Se vocês quiser fazer com linha fina, faz com a linha da preferência de vocês. Eu vou ensinar vocês como que eu meço o tamanho do top, tá? Porque aí em qualquer linha vai dar certo. Vamos precisar de uma tesoura e eu vou usar a fita só pra mostrar pra vocês o jeito que eu vou medir pra poder começar esse top. Gente, vamos lá então. Vamos medir na nossa boneca de plástico aqui. Ó, pra medir esse top, ele é um top tomara que caia. A gente tem que marcar o tamanho do seio que vocês querem fazer, tá? Como essa boneca aqui, ela é um tamanho pequeno, eu vou medir assim, ó. Eu vou pegar a fita aqui, um tamanho número 20, até o número 20, ó, dá um top muito bom, tá vendo? Cobre bem até em cima aqui, ó. Não tá nem aparecendo na câmera, mas tá indo lá pra cima e vem aqui embaixo. Então, vocês vão marcar um tamanho que seja suficiente pra cobrir o peito de vocês ou o peito que você estiver fazendo, tá? Então, o meu aqui, ó, eu vou fazer ele com 20 centímetros. Independente da linha que você estiver trabalhando, vocês trabalham o tanto de centímetro, tá? Eu vou pegar a linha aqui pra gente começar a fazer. Gente, como eu falei pra vocês, o top, ele é feito na cor amarela. A linha rosa vai ser só pra gente fazer o cordãozinho pra prender ele, tá? Então, aqui, eu vou começar dando uma laçadinha inicial. A gente vai começar esse top fazendo só correntinha, tá? Eu já medi aqui, pro começo do nosso top, pra mim, ter os 20 centímetros que eu falei pra vocês, eu preciso aqui de 25 correntinha. Mas, como o ponto de ninguém é igual de ninguém, uns é maior, uns é menor, o meu é grandão, então, vocês marca por centímetro, tá? Faz a correntinha até atingir o centímetro desejado. Eu vou fazer aqui, no meu ponto, vai dar 25 correntinha, até eu atingir os 20 centímetros. Eu vou terminar o meu aqui e já volto aqui com vocês. Gente, olha só, eu fiz aqui as minhas 25 correntinha, mas vocês, se você estiver trabalhando com linha fina, vai dar muito mais, tá? Então, não vai pelas correntinhas, vai pelo centímetro que eu falei pra vocês, tá? Que não vai mudar nada o trabalhinho de vocês. Eu terminei aqui, então, eu fiz 25 correntinha no barbante número 8. Aí, eu vou fazer mais uma correntinha que vai ser pra viradinha do nosso trabalho. trabalho. Aí, eu entro aqui, ó, não nessa correntinha que a gente fez, aqui nessa segunda correntinha aqui e vou fazer o nosso primeiro ponto baixo. Então, eu vou encher esse cordãozinho aqui de ponto baixo, tá? Vou fazer um ponto baixo em cima de cada correntinha de base. Aí, ele vai ficando assim, ó. A gente começa com esse cordãozinho de correntinha. Com o nosso cordãozinho já pronto, a hora que chega aqui no finalzinho da carreira, vai ser sempre igual, tá? Chegou no final, do jeito que eu tô aqui, ó, eu já vou subir uma correntinha e aí eu viro o meu trabalho. Aí, nesse mesmo ponto aqui, a gente entra e faz o nosso primeiro ponto baixo, tá? Aí, esse primeiro ponto baixo, a gente pegou as duas laçadinhas normal, ó, tá? Essas duas laçadinhas aqui. A partir do segundo ponto aqui, ó, a gente vai pegar só a laçadinha de trás, porque esse top, ele é uma sanfona. Aí, a gente vai pegar só o pontinho de trás aqui, ó, a laçadinha de trás e vamos fazer ponto baixo. Em cima de cada laçadinha de trás do nosso cordãozinho. Nós vamos trabalhar assim até o finalzinho da carreira. Eu faço uns pontos bem frouxo, tá? Eu não aperto ponto, mas vocês têm que trabalhar do jeito que vocês estão acostumados. Só pra falar pra vocês que depois pode dar diferença, aí vocês vão falar assim, ah, mas o seu deu tanto. Mas não é. É que cada um trabalha de um jeito, um faz ponto apertado, outro faz mais frouxo. Eu não consigo fazer ponto apertado, nem que eu quisesse, tá? Então, eu trabalho com ponto mais frouxinho. Ó, eu vou trabalhar assim, pegando só a laçadinha de trás... Pela tirinha toda, eu não vou nem cortar esse pedaço aqui, pra gente chegar ali no final. Só o primeiro ponto e o último, que a gente não vai pegar a laçadinha de trás, a gente vai pegar o ponto inteiro, tá? Pra quem já tá acostumado a fazer esse punho, porque esse aqui é um punho, que a gente usa pra fazer... Cois de short, manga de blusa, qualquer coisa, assim, é um punho. É legal porque fica um top bem flexível, assim, fica parecendo uma sanfona. Então, ele não cai fácil. Ó, esse aqui é o nosso penúltimo ponto, ó. Vou fazer aqui o nosso penúltimo ponto baixo, pegando a laçadinha de trás. Aí, o último ponto, eu pego as duas laçadinhas aqui, ó. Pego e faço o nosso ponto baixo. Do jeito que eu fiz o ponto baixo, eu já subo uma correntinha, viro o trabalho... E entro aqui nesse mesmo ponto aqui, que é o nosso primeiro ponto, e faço o nosso primeiro ponto baixo, tá? Então, vai ser sempre igual, o primeiro ponto e o último. Aí, esse aqui a gente pegou as duas laçadinhas, aí agora, todos os outros pontos, a gente só vai pegar a laçadinha de trás, pra ir dando forma na nossa sanfoninha. Esse aqui eu vou trabalhar até no final e vou voltar mais uma vez ali com vocês. Gente, olha só, cheguei aqui no final, já tá dando forma de sanfona, ó. Já fiz o nosso penúltimo ponto aqui, aí, o último ponto, a gente pega as duas laçadinhas e faz o nosso ponto baixo. Sobe uma correntinha, vira o trabalho, faz o nosso ponto baixo aqui nesse primeiro ponto aqui... E já ficou certo aqui o primeiro ponto, ó. Então, vocês não esquecem que o primeiro e o último é pegando as duas laçadinhas. E o restante, ó, todo o trabalhinho da gente é pegando só a laçadinha de trás. Aí, como que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que trabalhar nesse vai e volta, pra fazer a nossa sanfona, até o tamanho desejado, tá? Porque ela já vai criando forma de sanfona, ó. E como ele vira uma sanfona, ele estica, tá? Aqui ainda não tá porque tá pequeno, mas ele vai esticar. Então, vocês têm que marcar a circunferência de vocês, tá? Que ele vai ser amarrado na frente. Vocês têm que marcar a circunferência, mas não pode deixar muito grande, porque senão ele vai cair, tá? Deixa faltando um pouquinho, pra poder fazer esse top. Eu já terminei o meu aqui, ó. A nossa sanfona ficou assim, ó. Ele fica bem, ó, flexível, tá vendo? Então, o que que vocês fazem? Vocês vão fazendo e vai medindo, porque ele vai ser amarrado assim, ó, na frente, tá? Então, aí vocês podem ir medindo. Eu vou medir aqui só pra vocês verem o tamanho que ficou esse meu aqui, mas esse aqui eu tô fazendo por aquela boneca de plástico nossa lá, tá? Ó, o meu aqui ficou com 60 centímetros, tá? Mas vocês têm que ir pela circunferência que vocês estiverem fazendo. Se vocês fizerem isso aqui muito em cima, muito largo, que nem... Vamos supor que vocês têm 60 de circunferência. Se vocês fizerem a 60, na hora de colocar o top, ele vai cair. Ele vai cair por quê? Porque ele vai esticar. Então, tem sempre que colocar uns 10 centímetros menor, tá? Eu aconselho vocês, assim, aí, medindo. Ou, então, colocar uma alcinha depois. Que, no caso, o top da Lynn não tem alcinha. Então, eu vou fazer igual o dela, mas vocês podem colocar uma alcinha se vocês quiserem. Aí, agora, com o nosso top já tá pronto, nós vamos fazer a tirinha que vai amarrar. Essa tirinha que vai amarrar é só uma correntinha. Vocês vão fazer um cordão de correntinha bem grande, tá? É só isso aqui, ó. Tá vendo? Só correntinha, que todo mundo tá acostumado a fazer esse top, qualquer iniciante consegue fazer, gente. Aí, esse topzinho aqui, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou colocar ele assim. Eu já tô com o meu cordãozinho aqui, ó. Fiz um cordão bem grande. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar como se fosse um cadarço de tênis, tá? Ó, eu coloquei aqui, vou colocar aqui, só coloca de um jeito pra não ficar torto, né? Vocês têm que basear assim, ó. Que nem eu coloquei aqui, ó. Coloca sempre no mesmo rumo, tá? Mede aqui. Gente, é um top muito fácil de fazer. Quando eu vi nela, eu fiquei doida. Aí, qualquer coisa pra vocês não se perder, vocês contam os pontinhos aqui, ó. Colocou aqui, pula um, dois, três. Aí, vem aqui, ó. Sabe? É pra passar um cadarço, igual um cadarço de tênis. Eu vou passar o meu aqui. Vocês já viram como que é. A gente passa de baixo pra cima, pra amarrar em cima. Vou vestir na nossa modelo, pra vocês verem como que ficou legal esse top aqui. Gente, olha só. Tô começando a mostrar das costas. Fica muito legal. Olha só, ficou igualzinho dela. Aí, ó. A frente dele ficou assim, ó. Tá? Olha que lindo que fica. Aí, o tamanho é igual eu falei pra vocês. Vocês veem a circunferência que vocês querem. Porque vocês veem, ó. Na parte do peito aqui, ó. Tá mais esticada. Por quê? Espicha. Pra não ficar uma coisa caindo depois, tem que fazer um tanto menor. Tá? Não vai fazer em cima, não. Porque senão vai cair. E o que que eu dou de ideia pra vocês? Colocar uma alcinha. Faz umas correntinhas ou amarela ou rosa. E faz tipo uma alcinha. Se quiser. Porque eu quis fazer igualzinho dela. Ai, gente. Olha. Ficou muito legal. Ficou bem parecido com o dela. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha simplesinha de hoje. Mas, a hora que eu vi aquele top, eu fiquei doida. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa um joinha aí. Eu vou deixar umas fotos pra vocês aqui. De frente, de costa. Tá? E fiquem todos com Deus. E até a próxima aulinha. Tchau. 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 Tchau.